Nós vamos explorar o conceito de infertilidade, o impacto que isso tem nas relações e a gente vai examinar as principais condições de saúde ligadas a problemas de infertilidade masculina. Bom, a primeira coisa, a gente precisa entender o conceito central. A infertilidade ocorre quando um casal não consegue conceber uma gravidez após tentativas regulares ao longo de um ano sem uso de contraceptivos ou em seis meses se a mulher tiver mais de 35 anos. É importante ressaltar que, embora seja cultural a atribuição da infertilidade à mulher, ela não se limita só às mulheres. Os homens também podem enfrentar desafios nesse sentido. Atualmente, a gente sabe que isso é um problema que tem crescido e o fator masculino está cada vez mais presente, de forma isolada ou junto com o fator feminino.